O que é que estamos a ver isto? Tenho medo de ligar a televisão Temos de continuar a ver É o que fazem os grandes Não é, Niki? O agricultor passou a sua primeira fase De zombificação Gemidos E sonambulismo Na segunda fase, ele escava buracos Não escaves buracos Não escaves buracos Ok, já escavou Pelo menos ainda não plantou miolos Tenho de plantar miolos Não! O chão é duro Enquanto te queixas, faço uma cama com a natureza Ou achas que arrancar as mangas como o Grease faz sobreviver melhor Isso é patético Ah, se calhar deixei as mangas Ali... Oh, 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 queres um concurso de músculos? Prepara-te para o grande prémio, porque... Porcaria de camisa nova Os créditos... Lindos, 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 lindos créditos Conseguimos Sobervivemos ao campo de miolos Muito novos Não somos muito novos Sim, não somos crianças que vão ter com os pais a correr Vez? Mãe? Vez? Mãe? Vez? Vez? Mare? Bye! Mare? Bye! Zombies! Mare? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri